E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje, ou a questão de hoje, a questão 21, que a gente vai abordar aí, é o estudo da reta. Bom, a gente estuda isso aí na geometria analítica, quando estudamos a reta. Também estudamos aqui, o que eu vou mostrar pra vocês, na função do primeiro grau, que também é uma reta. Beleza? Fica aí que a gente vai resolver essa questão. Bom, e o que essa questão nos diz? Vamos lá. Pra quem não tem aí a prova, né, da ESA de 82, eu acho bacana o pessoal acessar aí a descrição do vídeo, que a prova vai estar lá na nossa comunidade no Discord, tá bom, pessoal? E pra quem já fez, ela tá dizendo o seguinte, né, quem tentou fazer aí, viu que o ponto em que a reta, então ali tá a reta, olha só, y igual a 3x mais 9, olha só, 3x mais 9, corta o eixo das abscissas. Então, eu já vou até desenhar aqui, pessoal, o plano cartesiano, é muito bacana a gente entender, observar algumas informações super importantes, olha só, vou colocar aqui, né, a gente sabe que essa equação aqui é uma equação de uma reta, né, o problema já diz, não precisa nem saber. E a gente sabe também que a reta, ela sempre tem essa cara aqui, ó, ax mais b, sendo a diferente de zero, e o b, pessoal, é exatamente onde a reta corta o eixo das abscissas, ou melhor, o eixo das ordenadas. O y aqui é as ordenadas e as abscissas é o eixo x, tá? Então, o bzinho aqui, ó, é exatamente o ponto, o lugar onde a reta corta o eixo y. E observe que esse valor aqui é igual a 9, então ela vai estar aqui em cima, e por que aqui em cima? Porque o valor de a, que no caso aqui é 3, que é maior que zero, é positivo, nos diz que a reta é crescente, então da esquerda para a direita ela está subindo e não descendo, né? Ou seja, pessoal, olha só que bacana. Como aqui é o 9, a nossa reta subindo, ela com certeza vai tocar aqui, ó. Então, o nosso ponto, tá? O nosso ponto, ele ficaria, a nossa reta, na realidade, ele ficaria mais ou menos com essa cara aqui, ó. Vou colocar aqui, né, mais ou menos a posição dela. Deixa eu tirar esse pontinho aqui, tá? Esse ponto, na realidade, ele vai ficar aqui, ó, onde a reta está cortando, e é exatamente aqui que é o ponto onde a reta corta o eixo das abscissas. E aqui a gente sabe que o valor de x é um valor que a gente vai encontrar, e o valor de y, ou seja, a ordenada aqui, é zero. Olha só que bacana. É zero por quê? Porque quando toca o eixo das abscissas, o valor do ponto, qualquer ponto aqui em cima, a sua ordenada sempre vai ser zero, tá? E outro detalhe, o x, ele vai ser negativo, porque ele está à esquerda da origem. Outra informação interessante. Então, quem seria o valor de x? É o que a gente quer encontrar. Observe que y é zero. Então, eu vou pegar a equação da reta, então, a equação da reta me dá todos os pontos. Então, se eu sei o valor de y, eu vou descobrir o valor do x, né, a coordenada desse ponto. Então, aqui é zero, e x, a gente vai descobrir que é 3x mais 9. Então, eu tenho aqui, ó, passando 9 para o segundo membro, eu fico que 3x é igual a menos 9. Ou seja, pessoal, eu tenho aí o seguinte, que x vai ser igual a menos 9 dividido por 3, x, no entanto, vai ser igual a menos 3. Ou seja, o ponto dessa, a coordenada desse ponto vai ser menos 3 e 0. Muita gente confunde, né? Acha que é 0 e menos 3. Então, revelando a resposta aí, pessoal, o resultado aí seria quem? Vamos lá. Menos 3 e 0, como a gente encontrou. Beleza? Então, é isso. Vejam só que é uma questãozinha tranquila, né? Mas que a gente precisa ter isso como base. Isso aí a gente estuda ou no estudo das retas, lá em geometria analítica, bem como também na função do primeiro grau. Beleza, pessoal? É isso. A gente se vê aí na próxima aula. Valeu! A gente se vê aí na próxima aula. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri